Salmos de número 150 Louvai ao Senhor Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento do seu poder Louvai-o pelos seus atos poderosos Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza Louvai-o com o som de trombeta Louvai-o com o saltério e a harpa Louvai-o com a dufe e a flauta Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos Louvai-o com os símbolos sonoros Louvai-o com os símbolos altissonantes Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Termina o salmista dizendo Louvai ao Senhor Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Aperte a mão da criatura com carinho Até ela falar aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar Senhor, nós te exaltamos Nós te glorificamos E nós entendemos que dentro de alguns minutos E mais uma vez Este anfiteatro ficará pequeno Para o tamanho da glória Que o Senhor vai mandar do alto dos céus Os que vieram tristes Começarão a saltar de alegria Os que vieram se arrastando Não voltam para casa se arrastando Hoje voltarão voando Nas asas de um novo tempo E antes que eu comece A revelar os seus mistérios Cerque este lugar com a sua glória E num raio de cinco quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios Cinco segundos Para sumirem de Ijuí Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que aqui será derramada Rasgue os céus sobre esta cidade Manda anjos de fogo descerem aqui Que estes anjos desçam Trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente Cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite Jesus Toma ela nas suas mãos esta noite Mas faz isso agora 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 É agora meu Senhor Fala conosco Fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem Tomar o seu assento Aplaudindo a Jesus Porque ele é bom Porque ele é maravilhoso Olhe para quem está do seu lado E diga assim para o seu irmão Você está preparado? Diga Faremos uma viagem hoje Só que é uma viagem só de ida Para dentro do coração de Deus Quem não quer ir nessa viagem Fique à vontade Para ir para casa Porque me deram a palavra Até meia noite Glória a Deus Porque não é você Glória a Deus Por isso Posso ouvir só mais um grito Daquela igreja viva Poderosa Eita Esse eu quero contratar Para viajar comigo Torcida organizada Glória a Deus Continua assim Que a Coca-Cola está de pé Afinal do culto Queridos O texto que eu li com vocês Nessa noite No livro dos salmos É um dos salmos mais belos Da Bíblia Sagrada Ele encerra O livro dos poemas Não sei se você percebeu Quando eu li Ao ler o livro de salmos Eu dei aqui Até um ensinamento teológico Eu disse Leiamos o salmo De número 150 Eu não disse salmo Capítulo 150 Isso aqui é um ensinamento Porque muitos crentes Desavisados Quando tem uma oportunidade Para falar Diz vamos ler aqui No capítulo de salmos Salmos não tem capítulos Pergunte por quê? Só existe capítulo Quando tem uma história Contada em sequência O próximo capítulo Da mesma história Os salmos são poemas São orações São cânticos Feitos Para aquele momento Então os salmos Começam em si E encerram Em si mesmos Por isso Não tem capítulos São numéricos E o salmo De número 150 É o último salmo Da Bíblia E o último salmo Da Bíblia No seu último versículo Tem algo extremamente Poderoso Dizendo que Todo ser Que respira Todo ser Que tem fôlego Deve Precisa Louvar Ao Senhor A Bíblia sagrada Para adorarem Para adorarem E glorificarem O nome dele Quero fazer aqui Uma viagem com vocês De fato Mas dentro da mente Agora Vocês já conseguiram imaginar Como era o universo Antes do universo existir? Porque o universo Foi criado por Deus Se ele foi criado Deus é Antes Do universo Deus é Antes do início Da eternidade E quando a eternidade Terminar Ele continuará Sendo Deus O mundo O mundo Se é que eu posso Chamar de mundo Onde Deus Existia Onde Deus Habitava Era Um ermo Um eterno E gigantesco Vazio E Deus Estava sentado Em algum lugar Que nós podemos Chamar de trono Deus estava sentado Consigo mesmo A palavra Deus Não é nomenclatura Não é nome próprio A palavra Deus Aponta para uma divindade E todos nós sabemos Que a divindade Cristã Ela Se Revela Em três Personalidades Que é o pai O filho E o Espírito Santo Então a palavra Deus Inclusive Ela está no plural Por isso Porque ela aponta Para uma divindade Uma divindade No plural Sempre que Deus vai falar Na Bíblia Em questões de criação Ele usa O termo no plural Façamos O homem Desçamos E confundamos Então quando Deus Usa essa palavra No plural Ele não está dizendo Vamos eu e os anjos Fazerem Ele está falando Sobre ele mesmo Ele está falando Sobre a sua divindade Ele está falando Sobre as três formas Como ele se manifesta Nesse nosso grande universo Pai Filho E Espírito Santo Conviviam em si Dentro de Algo que eu posso Chamar de corpo Tudo É uma ilação Desse pregador Porque eu não consigo Traduzir em palavras Algo que é tão misterioso Deus estava Consigo mesmo Em um ambiente Em um ermo Muito Grande E extremamente vazio E Pelo que eu entendi Muito silencioso Não havia som Onde Deus estava Por quê? Porque não havia nada Além Dele E quando ele queria Conversar consigo mesmo Não precisava Articular voz Ou palavra Porque os três Habitando em um único Espaço Conversavam por telepatia Não havia som Não havia nada E parece que o silêncio E a solidão Incomodaram O Criador É o meu pensamento Digo eu Não a Bíblia É São argumentos meus E então Deus Consigo mesmo Nesse ambiente Extremamente gigante Silencioso Resolveu criar Vida Vida E o livro do Gênesis Começa explicando Como Deus Criou tudo isso No princípio Criou Deus Não é o céu No singular No princípio Criou Deus Os céus E a Terra Os céus Plural A quanto o velho Irmão do seu lado Frequentador De escola bíblica Dominical E pergunte para ele Quantos céus existem? Aqui eu não preciso Perguntar Porque aqui são Catedráticos Na Bíblia Mas e você Que é um leigo Quantos céus Existem? Eu vi alguém Falar três Tem alguém Que tem mais Dois Tem mais alguém Falando aí Um Pois bem Essa é uma resposta Que nós Nunca vamos Ter Não com Perfeição Com objetividade Por quê? Porque a Bíblia Sagrada Não fala para nós O número deles Nós falamos de três Porque houve um homem Que se no corpo Não sabia dizer Se fora do corpo Não sabia dizer Que foi até o terceiro céu E chegando lá Ouviu coisas inefáveis E disse ele Não era lícito Contar aos homens O apóstolo Paulo Fala isso Então ele É o único Novo Testamento Que fala sobre Um terceiro céu Mas isso não exclui A existência De um quarto De um quinto De um sexto A cabala judaica Fala sobre Sete céus Dante Alighieri Com todos os seus pensamentos Que vem desde a Grécia Mesmo do catolicismo romano inicial Ele fala sobre Os nove ciclos Do inferno Como também Os nove ciclos Dos céus Então não me importa O número dos céus Existe mais de um E isso É verídico Se partirmos do princípio De que Paulo Está correto Que existe três céus Ou seja Que o terceiro céu É o limite Seria assim Olhando daqui Deste planeta Para cima Três céus O primeiro O céu atmosférico Onde os pássaros voam As nuvens perambulam E os aviões planam O segundo céu Seria o céu Cósmico Onde estão as estrelas As nebulosas As galáxias As supernovas Os buracos de minhoca Etc E o terceiro céu Aí eu respiro fundo Para falar Um céu Imaccessível Um céu De pura glória Um ambiente Extremamente Santo e sagrado Um lugar Perfeito Eu disse um lugar O que? Não caia na cadeira Perfeito Porém Incompleto Incompleto E alguém pode dizer Pastor Mas isso é paradoxal Como é que algo Completo Ou melhor Como é que algo Perfeito Pode ser incompleto Eu te dou exemplos Um oleiro Está sentado Na sua máquina Fazendo um vaso Na olaria Ele não deixa O vaso Sair da mão dele E ir para o forno Se o vaso Não estiver perfeito Se o vaso Estiver torto Ou trincado Ele sabe que o vaso Terá um valor menor Então ele quebra o vaso E refaz o vaso Aí o vaso Sai da mão do oleiro Perfeito Porém Incompleto O vaso sai da olaria E vai para uma loja E ao ser exposto na loja Só é exposto em uma vitrine Porque ele é Perfeito Nenhum lojista Vai vender algo Quebrado Trincado Ou defeituoso Então o vaso É exposto na loja Porque ele é Perfeito Mas mesmo na loja O vaso perfeito É incompleto Aí vai a senhora Ou o senhor A loja E adquire o vaso Leva para casa Desembrulha Lava ele E coloca dentro dele Terra E coloca dentro Da terra Uma semente Ou coloca Flores Aí o vaso Perfeito Ficou Completo O céu Onde Deus Habita Ele é Perfeito Porque tudo Que ele faz É perfeito Mas O céu Onde Deus Habita Mesmo sendo Perfeito Ele é Incompleto Quer perguntar Por quê Porque você Está aqui Na terra O céu Só será Completo Quando esse Povo aqui For morar Naquele lugar E se a trombeta Do arrebatamento Tocar hoje A noite E daqui Desta multidão Só dois Subirem Um eu tenho Certeza que sou eu Quem é o outro Que vem junto Ah te peguei Pois bem Então Esses são os céus Mas Eu Falei de uma visão Da terra Para lá Mas A terra é a última A ser criada No texto No princípio Criou Deus Os céus E a terra Se ele criou Os céus Ele criou Em ordem Qual o primeiro céu Que ele criou O céu O céu Habitate O habitat Que até o início Era apenas um ermo Um vazio Então Deus Constrói o seu Lugar de habitação E o lugar De habitação De Deus Tem nome Chama-se Tabernáculo Diga comigo Tabernáculo Aí os estudantes Da Bíblia Estão apavorados Falaram Pastor Tabernáculo É de Moisés Para que está Ficando feio Está não Se você ler Hebreus Capítulo 9 O escritor Os Hebreus Vai dizer assim Assim como Há um Tabernáculo Terrestre A palavra Terrestre Não estaria ali No texto Se ela apontasse Para algo Que é a celeste Há um contraponto Se há um tabernáculo Na terra Há um tabernáculo No céu Se há um tabernáculo Terrestre Há um tabernáculo Celeste O tabernáculo De Moisés Tinha quatro espaços Embora a gente aprenda Em teologia Que são só três É que os escritores E os teólogos Esquecem do lugar De entrada Eles não dão valor Às coisas pequenas O tabernáculo Não era feito Apenas de átrio O lugar santo E santo dos santos O tabernáculo Era feito De alpendre Aí o átrio Aí o lugar santo Aí o santo Dos santos Quatro espaços Alpendre Átrio Lugar santo E santo dos santos Vamos ver se a igreja aprendeu Um, dois, três Eu achava que os gaúchos Memorizavam mais rápido Vamos de novo Vou te dar uma chance Um, dois, três Quatro espaços Alpendre Átrio Lugar santo E santo dos santos O lugar onde o Senhor habita Nesse céu Que Ele criou a princípio Tinha também esses quatro espaços O tabernáculo do céu Foi reproduzido na terra Através de uma visão Que Moisés teve No alto da montanha Deuteronômio capítulo 9 Quando depois de ficar Quarenta dias Sem comer pão E sem beber água Desceu do alto da montanha Carregando na mão As tábuas da lei As primeiras Escritas pelo dedo de Deus Só que quando Moisés Chega no solapé da montanha Ele vê o povo adorando O miserro A Bíblia diz que Moisés Pegou as tábuas Quebrou elas E retornou Para o alto da montanha E mais quarenta dias E mais quarenta noites Não comeu pão E nem bebeu água Quem prestou atenção Percebeu que Moisés Fez dois jejuns Dois jejuns de quarenta dias Dois jejuns simultâneos Ele não fez Um intervalo de um lanche Para fazer o segundo jejum Moisés emendou Oitenta dias Sem comer E sem beber Você já parou Para meditar nisso E por que ele fez isso Moisés estava Entristecido Com a nação de Israel Porque todas as vezes Que ele foi encarar Faraó Para falar Para Faraó Deixar o povo sair Moisés explicava Para Faraó O que era para fazer Moisés dizia Faraó Deixa o meu povo ir Para o deserto Adorar Vou falar de novo Por dez vezes Durante as dez pragas Em cada uma delas Um intervalo de uma para outra Moisés chegava Adiante de Faraó E dizia Deixa o meu povo ir Para o deserto Adorar Moisés explicava Por que ele queria Tirar o povo do Egito Ele queria tirar o povo do Egito Para o povo adorar a Deus No meio do deserto Por dez vezes ele gritou Deixa o meu povo ir Para o deserto Fazer o que? Não ouvir Fazer o que? Adorar E quando Moisés tirou o povo do Egito E levou para o deserto Chegou no meio do deserto Moisés diz Adorem ao Senhor E ninguém adorou Pergunte por que? Só falo se todo mundo perguntar Porque Israel estava no Egito Há quatrocentos e trinta anos Onze gerações Conte onze gerações Você não vai conseguir falar dos nomes Porque a gente conhece Filho, pai, avô Bisavô Tataravô Trisavô Não sei mais que avô Entendeu? Eu falei sete gerações Eles ficaram quase onze gerações Uma geração Para os judeus eram quarenta anos Quatrocentos e trinta anos Faltou dez anos para onze gerações Então esse povo estava aprisionado naquela terra Há quase meio milênio E por meio milênio escravizados Escravizados numa terra idólatra Numa terra onde se adorava Baal, Astarote, Azera, Marduk Onde se adorava Anubis Sete, Horus, Diana Onde se adorava O protótipo de Diana Melhor dizendo que era Isis A poderosa Isis Eles adoravam seres E todos os deuses do Egito Tinham duas coisas Que o deus dos hebreus Não tinham Pergunte o que? Aparência física E um endereço O templo da deusa Isis Ficava ao norte do rio Nilo Gigantesco E quem chegava lá Enxergava a deusa Uma mulher espelda Combrida, alta E na cabeça dela O sol O templo de Anubis Estava lá Ao sul do Nilo Um templo gigantesco E lá estava Um deus Esquisito Porque ele tinha Corpo de homem Cabeça de cachorro Os deuses do Egito Tinham aparência E endereço E por 430 anos Israel acostumou a ir Para as adorações Mesmo não adorando Mas os senhores egípcios Levavam os escravos E eles se acostumaram A ver deuses Que tinham aparência E endereço Aparência E endereço Quando era para adorar Isis Eles sabiam onde ir Vai adorar Isis Lá no templo dela E lá está a imagem dela Aí Moisés Leva o povo Para o meio do deserto E diz Estamos livres E agora Moisés Adore ao Senhor Nosso Deus E o povo não sabia Para onde adorar Se adorava para a esquerda Se adorava para a direita Se adorava para a frente Para trás Se olhava para o chão Se olhava para o céu Se pegava uma pedra E colocava na mão Porque o Deus Os hebreus Não tinha aparência E também não tinha endereço Pastor Por que o Deus Os hebreus Não tem endereço Porque ele diz Minha é a terra Meus são os céus A terra Eu coloco Por escabelo Dos meus pés O salmista No Salmo 103 Diz Deus Quando quer olhar Os céus Ele se inclina Ah não Você não entendeu Eu vou falar de novo Todo ser humano Todo ser vivo Quando quer olhar os céus Olha para cima Sim ou não O Deus Os hebreus Não Quando ele quer olhar os céus Ele olha para baixo Porque ele está acima do céu Acima das estrelas Acima de tudo Ele é maior do que tudo Moisés soltou o povo no deserto E o povo não sabia adorar Não sabia para onde adorar Percebendo a dificuldade Que o povo tinha Moisés teve uma ideia Pergunte qual? Vou subir até o trono de Deus Vou marcar uma audiência com ele E vou pedir uma prova física Da sua presença E depois de 40 dias implorando Deus deu para Moisés Uma prova física Moisés desce com duas tábuas Escritas pelo dedo de Deus Deus pegou duas pedras Talhou elas E foi lá e escreveu com o dedo dele Moisés está descendo feliz Eu tenho provas De que Deus é real O povo agora vai ter Pelo menos um lugar Para adorar Eu vou deixar essas tábuas aqui E eles vão adorar Não as tábuas Mas vão saber Que onde as tábuas estão A palavra de Deus está E onde a palavra de Deus está A presença dele está E se a presença dele está Pode ser adorado Naquele lugar Moisés está descendo feliz Quando ele chega lá No solapé da montanha Está o povo adorando Um bezerro De ouro Que eles mesmos Confeccionaram Olha a dificuldade Que eles tinham Eles não conseguiam adorar O invisível Eles não conseguiam adorar Aquilo que eles não viam Aquilo que eles não Não podiam perceber Então eles tinham Eles precisavam De um objeto Para adorar Quando Moisés Viu aquele povo Adorando um bezerro Moisés Sentiu a angústia Da morte E ele voltou Para o alto da montanha Porque é ele que diz E eu tornei-me Para o alto da montanha E mais 40 dias E mais 40 noites Não comi pão Nem bebi água Moisés subiu Na montanha Para morrer Ele estava com raiva Daquele povo Ele desistiu deles Só que quando ele Chegou lá em cima A misericórdia de Deus Invadiu Moisés E Deus falou Você não vai morrer Eu vou te sustentar Eu vou te dar O mesmo alimento Que eu dou Para os anjos Ai Jesus O pastor que te tremiu Aqui na cadeira Isso é heresia Calma que eu já provo Que não é heresia Moisés se alimentou Com o alimento dos anjos O que a ciência moderna diz? Que o homem é o que o homem come Sim ou não? Vamos fazer uma coisa Que você está com vontade de fazer Desde que chegou aqui Mas não tem coragem Encara a pessoa Que está do seu lado Você aproveita Já olha a roupa dela A senhora queria ver a roupa A cor A pulseira Olhou a criatura Você é capaz de dizer Se essa pessoa Se alimenta bem ou mal? Eu olho para o Marcos E fico falando Jesus Eu sou um templo Do Espírito Santo O Marcos É uma catedral Do Espírito Santo Cabe mais Espírito Santo Dentro dele Do que na gente E por que ele está todo bonitão Daquele jeito? Olha a pele dele corada Alimentação Mulher entende mais disso Que a gente Mulher olha para o outro E fala assim Está caprichando a vitamina D Olha a pele Está toda bonita Esturricada Olha o cabelo brilhando Vitamina A E em contrapartida Quando a pessoa não está se alimentando A mulherada sabe também Está faltando aí Uma vitamina Porque o homem é O que o homem Come O que o homem come Reflete na pele No tamanho Na robustez No brilho dos olhos Sim ou não igreja? Moisés Se alimentou Com os alimentos Dos anjos Os anjos Não comem Porque eles não tem estômago Os anjos Absorvem O brilho Do sol Da justiça Porque Deus É o sol Da justiça A Bíblia diz Que os anjos Sobem ao alto monte Da congregação E assistem Diante do trono dele Hebreus Capítulo 12 Diz que Deus É um fogo Devorador A glória Que se expande De Deus Faz com que os anjos Reflitam luz Por isso que todas as vezes Que um anjo aparece Ele brilha E aí Paulo Vai puxar a orelha Da gente Dizendo Cuidado Ainda que um anjo De luz Por que de luz? Por que eles tem luz? Por que eles Se alimentam Da presença do eterno A presença de Deus A glória de Deus Deus invade os anjos E eles Refletem a glória dele Pastor Como é que você sabe Que Moisés se alimentou? A Bíblia diz Que quando ele desceu Depois de 80 dias Ninguém conseguia olhar Para o rosto dele Olhar Moisés Isso aí não é vitamina D Não, né? Mas o seu rosto Está brilhando Tiveram que pegar um pano E colocar no rosto dele Moisés não morreu Porque Deus o alimentou Com a sua presença E neste inteirinho Em que Deus o alimenta Com a sua presença Deus deve ter colocado Um telão Na frente de Moisés Dizendo Moisés Pega aí um papel Pega aí um papiro Pega aí Deus fez materializar Na frente dele Papiro Nanquim Pena E disse Moisés Eu vou te mostrar Como eu criei O universo Pastor Como assim? Você sabe Que os primeiros Cinco livros da Bíblia Foram escritos por Moisés Sim ou não? Nós chamamos Os primeiros Cinco livros da Bíblia De Pentateuco Gênesis, Exo Levítico, Números E Deuteronômio Esses cinco livros Foram escritos por Moisés Sim ou não? Então deixa eu te dar Uma palavra O último capítulo Do livro de Deuteronômio Capítulo 34 Narra a morte De Moisés Se Moisés escreveu Os cinco livros Moisés foi o único Homem do mundo A quem Deus Segredou para ele Como ele ia morrer A hora que ele ia morrer E como ele ia morrer Por isso ele não deixou Josué subir a montanha Com ele No último dia Moisés viu tudo Antecipado Deus deu a Moisés A visão de tudo Só que vocês também sabem Que o primeiro livro Da Bíblia a ser escrito Não é o Gênesis O primeiro livro Da Bíblia a ser escrito É o livro De Jó E quem escreveu Jó? Moisés Só que Moisés Não escreveu Só Jó Os cinco livros Da Bíblia Moisés escreveu Vários salmos Da Bíblia Sagrada Você vai encontrar Salmos de Moisés Então Deus Deu a ele A estabilidade Moisés é um ser Fora do normal E foi esse Moisés Que quando estava lá Nesse segundo período De oitenta dias Que no meu pensamento Ele subiu para morrer E Deus disse Não, eu tenho uma obra No meio daquele povo Mesmo sendo ele Um povo de dura serviço Eu entendi Eles não conseguem adorar Aquilo que eles não veem Mas a mim Eles nunca verão Porque quem me vê Moisés Morre Mas se eles querem O endereço Eu vou dar o endereço Para eles me adorarem E Deus mostrou Para Moisés O céu E Moisés Viu o tabernáculo Do Senhor Ele viu O alpendre O atrio O lugar santo E o santo dos santos E o Senhor Deu a Moisés Uma habilidade De ele memorizar O que ele via E não só isso Enquanto Deus Unge a mente de Moisés Para ele memorizar Tudo o que ele vê O Senhor Unge lá em Israel Dois homens Chamados de Bezalel E Aoliab Tudo o que Moisés Falava Os dois enxergavam Vou falar de novo Tudo o que Moisés Falava Eles viam Eles enxergavam E eles desenhavam No papel E eles construíram O tabernáculo Do Senhor Então o que é O tabernáculo Da terra O tabernáculo Da terra É um protótipo Do tabernáculo Do céu Agora vou te contar Uma coisa Que você nunca Soube e ninguém Nunca te contou Pergunte o que No princípio Criou Deus Os céus O seu céu Está criado Agora que o céu De Deus está criado E o céu tem Quatro departamentos Que é o alpendre O atrio O lugar santo E o santo Dos santos Deus precisa Colocar vida Dentro do tabernáculo Deus precisa Criar os adoradores E Deus vai criar Os anjos Alguém sabe Quantas categorias De anjos Existem na Bíblia? Quatro Por que quatro? Quatro Espaços No tabernáculo Um adorador Para cada compartimento São eles Os ofanins Que nós chamamos De anjos mensageiros São eles Os querubins Que são anjos Da guarda São eles Os serafins Que significam Aqueles que Ardem em fogo A palavra Seraf É fogo O que é um serafim? É aquele Que arde Em fogo E por último Criou Deus O arcanjo Quatro categorias De anjos Quatro categorias De adoradores Quatro categorias De adoradores Para cada espaço Do seu tabernáculo Amém até aqui? Então quando Deus Falou Moisés Enxerga o céu Enxerguei Senhor Você vai chegar na terra E vai fazer um protótipo Do céu Só que Não basta ter o protótipo Tem que ter adorador Dentro do santuário Senhor Eu vi aqui no céu Que são os anjos E lá Quem vai ser? Eu vou te mostrar Uma tribo de Israel Uma tribo diferente E como é que eu vou saber Que ela é diferente? Você vai saber Chega lá embaixo Moisés E grita Quando o povo Está adorando aquele bezerro Fala assim Morte aos idólatras E você vai ver Qual é a única tribo Que vai levantar Para matar os idólatras Porque que tribo Quer matar outra tribo Se são todos irmãos? Quando Moisés disse Eu quero saber Quem tem coragem De matar os idólatras Aqui Todo mundo ficou quieto Com a recessão De uma tribo A tribo dos levitas Os levitas levantaram Dizendo Nós mataremos os idólatras E alguém perguntou Para eles Mas não são seus irmãos? E eles gritaram Nossos irmãos Não adoram bezerro Nossos irmãos Adoram ao Deus vivo A Deus que fez os céus E até As outras onze tribos Se assustaram Com a tribo dos levitas Porque quando você estuda A história das doze tribos Quando você chega na história Da tribo dos levitas Você tem uma crise de riso Como eu tive Pergunte por quê? Onze tribos gostavam De pegar no pesado Onze tribos Sabiam trabalhar Com serviço pesado Uns construíam um barco Outros trabalhavam com madeira Outros trabalhavam com pedra Outros trabalhavam com pele Outros trabalhavam com animais Outros trabalhavam com plantio Outros trabalhavam com cega Onze tribos gostavam de trabalhar Tinha uma tribo Que não gostava A tribo dos levitas Qualquer semelhança Na sua igreja Não é mera coincidência A tribo dos levitas Não gostava de trabalhar Eles só sabiam fazer duas coisas Pergunte o quê? Cantar e dançar Alguém diz Ah pastor Então não presta Presta Como é que você acha Que a nação de Israel Aguentou 430 anos De escravidão Sem morrer É que quando iam Ficando depressivos Os levitas Começavam a cantar Ei Israel Só o Senhor É Deus Cada um tem uma chamada Eu convivo com um levita Há 14 anos Ele se chama Roberto Marinho Deus sabe como eu sofro Dorme em qualquer lugar Digita na internet Roberto Marinho A saga Você vai ver a gente Enfiando coisas na boca dele No nariz dele Ele dentro do avião Ele despenca O pescoço dele Faz assim Tem dia que ele toca Aquele declara Dormindo Eu percebo Quando a nota No música Eu fico Tum Roberto Para pegar no pesado Não funciona Mas quando pega O microfone Para cantar Quando pega Para tocar É dom Cada um tem Uma vocação E a gente É obrigado A respeitar isso Entendem isso? Quem entendeu isso Dê glória a Deus Então Deus criou O seu céu O seu tabernáculo Agora ele vai criar Os adoradores Os adoradores Nós chamamos de anjos E o que é um anjo? Pergunte para o seu irmão O que é um anjo? Vamos deixar a Bíblia responder Anjos são espíritos ministradores Que ministram A favor daqueles Que iam de herdar a salvação Anjos são espíritos Diga comigo Espíritos Se ajeite aí A palavra espírito No hebraico É ruak Ou ruach E o que é ruach Ou ruach Dois significados Isso aqui Ou isso aqui Ou isso aqui Espírito No original Em que a Bíblia foi escrito É Sopro Ou hálito Quando a Bíblia diz Que os anjos são espíritos A Bíblia diz Que os anjos são Vento São hálito São sopro Agora tem um detalhe Sopro de quem? Hálito de quem? Os anjos foram criados A partir do próprio Deus E olha que interessante Vamos fazer um exercício Erga a cabeça E sopre Por favor Eu fiz de propósito Que se você Soprar a serinha reta O irmão Que estava do seu lado Poderia desmaiar Tem uns crente Que escova o dente Com o rabo do gambá Eu sei que eu já recebi Pois bem Então Quando você soprou O hálito Ou o fôlego Saiu daqui A mulher Quando está grávida Dá a luz A partir daqui Deus Quando foi criar os anjos Ele criou os anjos A partir de si mesmo Porque Deus É espírito E importa que Quem o adore O adore em Espírito e em Verdade Deus é espírito Então Todo espírito Tem a sua origem No Senhor Deus estava sentado No seu trono Ele viu o ambiente pronto Isso agora eu quero Criar os adoradores A mente de Deus Se expandiu Ele deve ter dado Um sorriso Colgate Diz Já sei Vou criar primeiro Os Serafins E Deus Cria os Serafins Assim Ou Ou ele cria Assim Porque é Sopro Ou Hálito E os Serafins Saem de dentro do Senhor O sopro de Deus O próprio Espírito de Deus Se metamorfoseia E cria esses anjos Magníficos Anjos que tem Seis asas Quantas asas eles tem? A Bíblia diz que com duas Eles cobrem o Rosto Com duas Eles cobrem os Pés E com duas Eles Pergunta Por que que eles cobrem O rosto Fizeram uma música Evangélica Que ela é muito cantada Em comunidades A letra é bonita O poeta Estava inspirado Mas A resposta Vai deixar o poeta triste A música é essa aqui O que é que os anjos veem Que os fazem Se prostrar O que é que os anjos veem Que fazem cantar Santo Só tem Uma categoria de anjos Criada pelo Senhor A princípio Que Falava esta palavra Santo É os Serafins Desde que foram criados Até os dias de hoje Eles nunca pararam De falar Santo Santo Então vai anotando A sua mente O universo inteiro Em silêncio Silêncio Sepulcral E Deus quebra O silêncio Do universo Com uma única palavra Que ele planta Dentro dos adoradores E a palavra é essa Santo 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 Foi a primeira palavra Que surgiu No universo Porque nem Deus Falava Porque não tinha com quem falar A não ser consigo mesmo Então ele usava a sua telepatia A primeira palavra Criada no universo Foi a palavra Santo E Deus deu Para os serafins Já que são os serafins Que cantam o santo O que é que eles veem? Nada Porque com duas asas Eles cobrem o rosto E por que eles cobrem o rosto? Porque Deus é um fogo devorador Não é a toa Que a palavra serafim Significa Fogo Seraf Aquele que arde em fogo Por que eles são anjos de fogo? Porque eles ficam diante Do Deus Que é um fogo devorador A glória de Deus É tão profunda No ambiente onde Deus está No santo dos santos É tão gloriosa Que os próprios serafins Que são seres imortais Foram obrigados A colocar diante dos olhos deles As asas Para não serem destroçados Ou sofrerem uma metamorfose Ou sofrerem uma mutação Então eles cobrem o rosto Porque não dá Para olhar para a face de Deus E aí com os serafins Eu aprendo uma coisa Pergunte o que? Eu não preciso ver nada Para adorar a Deus Eu não preciso Ver nada Para adorar a Deus Eu não preciso ver nada Para começar a gritar aqui dentro Santo, santo Porque tem crente Que só dá a glória a Deus Quando sente Ele fala Eu só vou dar a glória a Deus Quando eu sinto O que você quer sentir, criatura? O vento das asas Do arcanjo Miguel no rosto Uma brasa de fogo Queima no seu pé Você não tem que sentir nada Por que? Todo ser que respira Todo ser que respira Deve, precisa Adorar ao Senhor Quando os serafins Começaram a cantar Santo, santo, santo O tabernáculo de Deus Se envolveu Com aquele som Foi algo tão majestoso E tão lindo Que Deus disse Eu preciso proteger esse som Aí Deus cria os querubins E quem são os querubins? Aqueles que guardam Guardam o que? Se Deus não tinha inimigo Eles guardavam A adoração Eles cercavam o tabernáculo Para que o louvor Não saísse dali Para que ficasse tudo para Deus Porque Deus Não reparte A sua glória Com ninguém Os querubins Que ficaram perto Ouvindo os serafins Falarem santo Aprenderam a falar Os serafins diziam santo E os querubins repetiam Santo 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 Aquilo deixou Deus Tão maravilhado Que Deus disse Vou criar um anjo diferente Aí Deus criou Um outro querubim E esse querubim Ele chamou Querubim Ungido Da guarda Capítulo 26 27 28 Do livro Do profeta Ezequiel Deus vai criar O anjo mais belo E majestoso De todos Nós o chamamos De Lúcifer Por inferência Do seu nome Por ser a estrela Da manhã Curiosamente Esse título Estrela da manhã Também é dado Para Jesus Jesus também É chamado Estrela da manhã Como Lúcifer É chamado Estrela da manhã Ambos extremamente Brilhantes E quando Deus Criou esse anjo Deus fez algo Nele Que fez o céu Ficar paralisado Deus criou Lúcifer Mesmo sendo um querubim De uma forma Com Acessórios Vamos dizer assim Já foi comprar um carro Tem um carro E tem o mesmo carro Em outro modelo Você olha por fora É o mesmo carro Mas você entra dentro dele E tem vários acessórios Lúcifer era um querubim Igual aos outros Mas ele tinha alguns acessórios Pergunte quais? Ezequiel 28 e 13 Por quanto nos dias Em que eu te fiz Eu fiz em ti As obras do tambor As obras do pífaro Ó estrela da alva Quando Deus criou Lúcifer Deus criou dentro dele As obras de um tambor E as obras de um pífaro Quais são as obras de um instrumento? O som que ele emite Deus criou dentro de Lúcifer Porque Deus falando Quando eu te criei Eu criei em ti Em é dentro Deus não criou um tambor dentro dele Deus não criou o pífaro dentro dele Deus criou as obras Do tambor e do pífaro dentro dele Amém até aqui? Então respire fundo aí Roberto Me dê a obra de um tambor Isso é a última E não é de tambor não Roberto Me dê as obras de um tambor Roberto Me dê as obras de um pífaro Tambor Pífaro Tambor Pífaro Instrumentos que tocados solitários Até mexem conosco Mas não nos alegram Mas Deus não criou um E depois criou o outro O Senhor disse Quando eu te fiz Eu fiz dentro de ti Os dois sons O do tambor E o do pífaro Simultaneamente Roberto misture os dois Tambor Só o tambor Sem graça Só o pífaro Mamão com açúcar Tambor e pífaro Quando se juntam dois instrumentos Você cria uma melodia Uma harmonia Quando Deus criou Lúcifer Deus plantou dentro dele O maior poder do universo Que até os dias de hoje É usado Para manipular massas Para seduzir nossos jovens É o poder da música A música não nasce no Gênesis Com os filhos de Jubal Ou de Tubal O Caim Não A música nasce lá em cima Nada feito na terra É perfeito Tudo que é feito lá em cima É perfeito Tanto que as notas musicais Têm um número exato Você se lembra das notas musicais primárias? Dó Ré Esse último dó É por sua conta De novo São só sete A última vez Se a criatura falar dó Está autorizada a chutar a canela dela De novo Dó Sete notas Número sete Que número eu disse? Seis? Oito Que número eu disse? Olha para o seu irmão e diga Número sete te lembra alguma coisa? O número sete é o número da perfeição A música não nasce aqui A música é transportada de lá para cá Quando Lúcifer chegou no céu Ele chegou chegando Porque ele não era só um ser Ele era um ser musical Olha Lúcifer andando Olha ele abrindo as asas Porque a música estava dentro dele Ele era a encarnação da música A música nasce dentro dele Como a música nasce dentro dele Ele deixa o próprio Deus feliz Por isso que Deus diz Não havia criatura como você Tão belo como você Que pisava sobre pedras afalgueadas Dos quais as nações diziam Não este o varão que fazia tremer as montanhas Que montanhas Lúcifer fazia tremer? O coração do eterno Quando Lúcifer cantava O céu era abalado Porque Deus habitou por um tempo Na solidão e no silêncio Aí gradativamente ele começa a criar o som Ele cria primeiro o santo Santo, santo, santo Quando ele vê que os querubins começam a cantar santo também Ele então cria Lúcifer E Lúcifer começa a cantar As notas musicais saem de dentro dele Então Deus percebe que a melodia faz parte da existência agora Então Deus cria os ofanins Que são aqueles anjos que nós chamamos de mensageiros São esses anjos que vão levar o louvor Para todos os compartimentos que há dentro do tabernáculo E Lúcifer então começa a ensinar a música Ao ponto dele cooptar um terço dos anjos do céu Apocalipse capítulo 12 Houve guerra no céu E um terço das estrelas caíram Quem são essas estrelas? São os anjos que ficaram com Lúcifer Lúcifer ensinou música a eles Eles tinham uma paixão por Lúcifer Ao ponto de dizerem para ele Você é um Deus Porque o próprio Deus para para te ouvir O próprio Criador te elogia Isso foi entrando no coração de Lúcifer Isso foi entrando no coração dele Ao ponto dele dizer assim Isaías capítulo 13 E tu dizias no teu coração Eu subirei ao céu Acima das estrelas Acima do trono de Deus Exaltarei o meu trono E serei Semelhante Ao Altíssimo Qual era o desejo de Lúcifer? Ser o quê? Ser Semelhante ao Altíssimo O que é ser semelhante ao Altíssimo? É ser igual A Deus Lembra da proposta Da serpente para Eva? A hora que você cometa esse fruto Você vai ser Igual a Deus Lúcifer sempre quis isso Ele sempre quis ser igual a Deus Mas não dá para ser igual a Deus Porque Deus É o Criador E a criatura não se compara ao Criador Abra um parênteses para falar com líderes Com pastores e com igreja Será que eu sou o único pastor do mundo Que tem um problema na minha igreja Com músicos Aqui no Sul Vocês não tem esse problema Com cantores Com levitas Já percebeu que toda a igreja Padece Toda a igreja Por quê? Porque o músico Se ele não sabe Alguém por favor Conte para ele O que ele tem Não veio da horizontal Veio da vertical Se o músico da sua igreja Não sabe Diga para ele Se ele não sabe O que acontece Quando ele pega o instrumento dele Ou quando ele abre a boca Para cantar O diabo sabe Lúcifer sabe exatamente O que acontece Numa igreja Quando alguém começa a cantar Deus O que estiver fazendo Ele para para ouvir Porque isso Toca o coração de Deus Por que que o louvor Vem antes da palavra Quem inventou isso Na Bíblia Profeta Eliseu Eliseu querendo profetizar E não via inspiração Ele contratou um tocador De aduf Toca o instrumento aí Tocador Toca mais alto Que eu preciso Que Deus Pode tocar o melhor Tocador A Bíblia diz Que o céu Se abriu Eliseu pulou na frente Do tocador de aduf Para esconder Ele diz assim Deus Eu quero profetizar A música abre o céu A música atrai A atenção de Deus É por isso que Todo músico E todo levita Deve orar E jejuar E vigiar Para não cometer Atos falhos Como por exemplo Falar Que você Está acima da média Entendedores entenderão Alguns músicos Que eu conheço Fazem a igreja Ficar refém deles Não se começa o culto Até a pessoa chegar Ele sabe Que depende dele Mas a criatura Faz questão De chegar atrasada Como se dissesse assim Todo mundo depende de mim Isso tem nome Chama-se Síndrome de Lúcifer Orgulho E que Deus mate O orgulho Nessa noite Porque Deus Não reparte A sua glória Com ninguém Com ninguém Agora que o céu Está cheio de anjos Cantando E há esse reboliço Ilustre diz Eu subirei ao céu Acima das estrelas Do trono de Deus Exaltarei o meu trono E serei Queria ouvir um coral E serei A quem? E serei semelhante Ao altíssimo Um, dois, três E serei Mais uma vez E serei Olha que revelação Vou te dar agora Nesse momento O último anjo É criado O arcanjo É criado A palavra arcanjo Arque General de guerra Chefe de batalha Para que Deus Criaria um general Se ele não tinha inimigos Para que Deus Criaria um capitão De um exército Se ele não tinha Com quem guerrear A criação do arcanjo É uma resposta A essa Petulância De Lúcifer Lúcifer disse Eu serei semelhante Ao altíssimo Aí Deus no trono Escutou E Deus deu um grito Em hebraico Um nome Deus gritou Miguel Pergunte por quê? Sabe o que significa A palavra Miguel Lembra do curso de teologia Anticulada Criou o mais poderoso De todos os anjos De todos os anjos Que é o arcanjo Miguel E é o arcanjo Miguel Que batalhou Contra a serpente antiga E fez o diabo cair O céu Voltou ao seu estágio original Pergunte como? Em silêncio Porque o coral Caiu Quanto tempo? Meia hora No relógio de Deus Mil anos Para o Senhor É como um dia Um dia é como mil anos Apocalipse disse E houve silêncio no céu Por trinta minutos O coral caiu Os anjos se assustaram Deus os expulsou de lá O céu voltou a ser Como era no início Profundo silêncio E aí então Deus não suporta o silêncio Deus não aguenta mais silêncio Deus fica de pé no trono E ele começa a criar Aí ele cria Os outros céus Ele dá um grito E cria o céu cósmico A ciência diz Que o céu cósmico Foi criado através do Big Bang Sim ou não? O que é o Big Bang? Uma explosão Que explosão? Ninguém sabe Eu sei Gênesis capítulo 1 Versículo 3 Deus deu um grito Haja luz Que luz é essa Que Deus criou No versículo 3 Do capítulo 1 O sol? Não O sol é criado no quarto dia A lua? Não A lua é criada no quarto dia As estrelas? Não As estrelas são criadas no quarto dia Que luz é essa Que Deus cria? Os átomos Os átomos Que se subdividem em íons Em elétrons E criam a matéria A matéria foi criada A partir de então E desta matéria Deus resolve criar Um planetinho Que ele chama de planeta Terra E quando Deus senta nas asas de um querubim Sai do seu céu e vem para o céu cósmico Ele vai navegando entre as Entre os cometas Tudo que está ali Ele vai e chega no planetinho a terra E quando ele olha o planeta Terra Ele está sem forma E vazio Aí Deus envia a si mesmo Sobre a face das águas E o Espírito de Deus Pairava sobre a face das águas A mente de Deus se expande E Deus diz Já sei o que eu vou fazer com esse pedaço de terra Sem forma e vazio Terra Se separa das águas Água Se separa da terra E o que existe entre a água e a terra Que é o firmamento Que são os gases Se separem e subam E esses gases saíram E criaram o céu atmosférico Que é a atmosfera que existe ao nosso redor Por isso nosso planeta tem oxigênio Na Lua não tem Marte não tem Netuno não tem Saturno não tem Mas na Terra tem Saiu do nosso meio Então Deus criou os céus E aí Ele criou a Terra Quando Ele criou a Terra Ele olhou para a Terra e disse A Terra está bonita A Terra gere vida Eu quero relva Eu quero árvore Eu quero fruta Eu quero flores E a Terra Virou um manto verde colorido E Deus viu que era bom E Ele ficou feliz Agora que a Terra está bonita Separada a Terra da água Está o firmamento aqui em cima Que são os gases E Ele vê plantas Deus tem uma ideia Vou criar outro tipo de adorador Os primeiros eu criei assim Esse que eu vou criar agora é diferente Terra Gere vida E a Terra gerou os animais Cada um do seu jeito Cachorro Gato Vaca Rinoceronte Girafa Macaco A Terra gerou pássaros E os pássaros deixaram o céu bonito Deus achou tão bonito Ele falou Terra misture com a água E gere peixes Eu quero seres que vivam debaixo da água E a Terra gerou os peixes E agora que Deus criou vida E esses que tem vida tem fôlego Todo ser que tem fôlego Vou te contar uma coisa que ninguém nunca te contou Todos os sons que saem da boca dos animais Para nós é apenas um barulho Um grunhido Para Deus É um louvor Num diálogo filosófico com Jó Deus disse assim Jó Quem é que escuta o canto do filho do urubu Quando ele tem fome Sabe o que Deus está dizendo? Quando o urubu me louva Eu providencio a comida Olha Jesus falando Como é que os pardais Que não plantam E não colhem Têm o seu alimento Porque todos os dias de manhãzinha Quando você vai acordando Você escuta o canto dos pardais Os pássaros cantam E Deus da sua felicidade Dá o alimento a eles Eles não tem que trabalhar Olha a beleza de alguns animais Não tem que usar roupa Eles já nascem belos Por quê? Porque todas as vezes que eles soltam o seu som Eles exaltam ao Senhor Alguém já entrou numa floresta fechada à noite? Você já ouviu a orquestra sinfônica Que existe numa floresta fechada? Grilos Pirilandos Sapos Vários tipos de animais Quem é que rege esse coral? Porque ele é perfeito Já ouviu o canto de uma baleia? Já ouviu o canto de um golfinho? Já ouviu o canto de um pintacilgo? É algo fora do normal Eu tenho um amigo tão maluco Ele diz Marco Não é só todo ser que respira que louva não Falei Como assim? As águas também louvam Eu falei Você está louco? Ele falou Não Eu já vi as águas adorarem Eu falei Como? Ele é do Rio de Janeiro Ele diz que Quando a maré vem forte A água vem e bate na pedra E diz assim Jeová Jeová Adorador vê adoração em tudo quanto é lugar Todo ser que tem fôlego Louve ao Senhor Deus passou uma temporada ouvindo os animais E ele gostou do louvor Só que o louvor dos animais veio com um defeito Pergunte qual? Eles não sabem que estão louvando Porque eles não têm espírito Eles são alma vivente A vida deles começa aqui e termina aqui Eles agem por instinto O louvor deles é bonito É perfeito Enche o céu Só que Deus Sentiu falta De uma adoração Espontânea De uma adoração que não seja Mandada Que ninguém precisa pedir De alguém que faça assim Eu estou te louvando porque eu quero Os anjos tinham esse poder Mas caíram Os animais não têm esse poder Portanto ficou um vácuo Aí Deus diz Não está perfeito Eu preciso criar O adorador perfeito A mente de Deus Eu imagino Deus Queimando os neurônios dele Eu já criei os anjos Não deu certo Eu criei os animais Eu preciso criar um adorador perfeito E Deus teve uma ideia Pergunte qual? E se eu juntar O que tem no céu E o que tem na terra E colocar tudo num lugar só Anjo Anjo é espírito Animais racionais Terra E alma Anjo Não tem nada físico Vou te falar uma coisa Que ninguém nunca te contou na vida Anjos não tem alma O que é alma? O palco das emoções Anjos Não tem emoções As vezes eu pego os crentes Orando Senhor manda um anjo Na minha casa Senhor eu quero ver um anjo Você já leu a Bíblia alguma vez? Eu li a Bíblia só 33 vezes De capa a capa Escrevi 22 livros E uma enciclopédia De 750 páginas sobre ela E ainda não sei nada Eu fui estudar uma vez Sobre os anjos E eu fiquei apavorado Pergunte por quê? Se eles são tão bonitinhos E tão bonzinhos Por que toda vez que um deles aparece Ele é obrigado a falar assim Não temas Já leram isso ou não? Ele chega e está Não temas Pergunte por quê? Porque anjo não tem emoção Anjo é razão Espírito é racionalidade Os anjos na Bíblia Provocaram os piores Terrores da história Quem deixou os habitantes Sodoma e Gomorra cegos? Quem matou 185 mil soldados Numa noite no Arraial dos Assírios? Quem matou os primogênitos do Egito? Davi está chegando em Jerusalém Ele vê um anjo Com a espada apontada para Jerusalém Ele é obrigado a fazer um sacrifício E adorar a Deus Ele vai na eira de Araúna Compra para aplacar a ira de Deus Para o anjo não destruir Os anjos quando vêm Eles vêm para executar Já leu o Apocalipse? Os anjos que serão soltos nos últimos dias Eles vêm para destruir Para matar Anjos não têm sentimentos Animais não têm espírito Não têm entendimento Mas têm sentimento Já chegou em casa Depois de uma grande viagem Aí lá vem o seu cachorrinho Ele abana o rabo Numa velocidade Ele faz xixi Tudo quanto é lado Por que é que ele faz xixi? Emoção Animal tem alma Mas não tem espírito Anjo Tem espírito Mas não tem alma Animal Tem alma E tem corpo físico Anjo Não tem corpo físico Aí Deus diz E se eu juntasse Espírito alma E corpo Deus desceu no Éden Ele olhou para o tigre e para o Eufrates Os dois rios que cercavam o Éden Em um dos dois, ele enfiou a mão lá no fundo do rio e pegou a argila Pode imaginar o seu Deus fazendo isso? Ele sentando em uma pedra perto do rio, botando a argila e olhando para a argila Pergunte o que ele está fazendo? Ele precisa de um modelo para fazer Como é que eu vou fazer esse adorador? Eu imagino Deus colocando uma passarela no céu dizendo Os anjos, passem por aqui, deixa eu ver se vocês servem de modelo Ainda bem que Deus não fez ninguém parecido com um anjo aqui Imagine você aí agora falando assim Irmão, dá para tirar essa asa da minha frente? Mas qual delas? Eu tenho seis Um que tem seis Deus tivesse feito o irmão do seu lado parecendo um serafim Imagine se Deus tivesse feito o seu marido, irmã Parecendo um querubim Beijar uma boca já não está fácil Querubim tem quatro Imagina o senhor casado com uma irmã parecendo um arcanjo Três metros de altura, espada de fogo na cintura E ela chegando em casa e dizendo E aí, baby Deus não encontrou nos anjos o modelo Então ele olhou para a terra Passa uma passarela de animais na terra Graças ao senhor Ele não nos fez parecido com nada na terra Só o coitado do Charles Darwin Que botou na cabeça que o tatarabó dele era um chimpanzé E a gente tem que respeitar Deus não nos fez parecendo com um animal Imagine se Deus tivesse feito a criatura que está do seu lado Parecendo com um porco espinho E o pastor empolgado dissesse Abraça o seu irmão Não ia prestar Deus não encontrou o modelo na terra Então ele olha para as águas Muito obrigado, senhor Já pensou se Deus tivesse olhado um baiacu E fizesse você parecido com um baiacu Pense num peixe miserento Ele quando fica com raiva Ele incha, espinha e solta veneno Ainda bem que Deus não viu nada nas águas Com o que Ele queria E como não há modelo Aqui, nem aqui, nem aqui Eu imagino Deus meditando O vento para de soprar nas águas De um dos rios Água parada vira espelho E Deus está lá olhando Já tem um modelo Não farei os homens parecidos com os anjos Não farei os homens parecidos com os animais Não farei os homens parecidos com os peixes Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Vou te dar um ensinamento E já estou encerrando Escute Aí Deus vai Trazer à existência o homem O homem É o único ser Que Deus fez em dois tempos Os anjos em um tempo só Os animais em um tempo só Terra Se vire nos trinta Gere aí O homem Deus vai fazer E vai criar Fazer E criar Fazer E criar Gênesis 1 e 26 Façamos o homem Verbo fazer Gênesis 1 e 27 E criou Deus o homem O verbo fazer no hebraico é o verbo asa A-S-A-H E o verbo criar é o verbo bara B-A-R-A-H O verbo asa significa Fazer a partir de uma matéria prima O verbo bara Criar É criar Do invisível A criação é original Porque não tem nada antes O fazer Precisa de uma matéria prima Só existe esse púlpito Porque tinha uma árvore Uma madeira Só existe essa planta de plástico Porque existe O plástico Ela foi feita Ela não foi criada Esse púlpito foi feito Ele não foi criado Criar É do nada Aí o homem primeiro Ele é feito Deus vai lá e faz Do pó da terra Ele molda Está o boneco aqui no chão Agora Deus vai criar o homem Ele vai lá na narina do homem E faz assim Deus soprou a si mesmo Dentro do homem O homem que se levanta no Éden Não é um homem comum Ele tem uma função Pergunte qual? Ocupar o lugar de Lúcifer Ocupar o lugar do adorador primário Daí a ira do diabo Com a raça humana Por isso que o diabo nos odeia Por isso que o diabo não gosta De barulho, de igreja Não gosta de cântico Não gosta de nada Porque ele nos vê como concorrentes E ele sabe que mesmo Ele sendo maior do que nós Quem está dentro de nós É maior do que ele Sabendo o que acontece Quando um de nós Começa a cantar A dançar E a louvar O céu se abre em duas partes E Deus vem Lúcifer E os seus asséclas Lutam contra o ser humano Para que o ser humano Não louve Para que o ser humano Não cante Para que o ser humano Não adore Para que o ser humano Fique estagnado E com todo respeito Estamos vivendo dias estranhos Os crentes não querem ir mais Para culto Eles querem ir para entretenimento As músicas que são cantadas Na igreja A grande maioria Das músicas novas Não falam Da exaltação de Cristo Portanto Não são louvores São músicas Que tocam o coração Algumas são Inclusive depressivas Você escuta E começa a chorar Ah pastor Mas eu estou sentindo Deus está não Porque a senhora Chora igualzinho Escutando Gustavo Lima Quando ele fala Que sou homem de família A senhora desaba a chorar Porque a senhora não lembra Daquela outra criatura lá Isso é alma A adoração não tem a ver Com alma A adoração tem a ver Com espírito Como foi que O movimento evangélico Brasileiro cresceu Você sabe ou não? Sempre teve evangélicos No Brasil Desde 1700 Vieram para cá Os primeiros reformados Mas as igrejas Não cresciam As igrejas passaram a crescer Quando nasceu Nessa nossa terra Um grupo de gente louca Um grupo de crentes Que não tinha muita cultura Mas eram barulhentos Para chuchu As igrejas Viraram coisas Que os vizinhos Começaram a ficar com raiva A rua ficou com raiva O planeta ficou com raiva Dos crentes que gritam Que pulam Fizeram piadas Sobre nós Fizeram leis Para tentar calar a igreja Tem que ter um motivo Não é que é um incômodo Aqui Há um incômodo No inferno O diabo sabe O que pode acontecer No Rio Grande do Sul Se Deus levantar Adoradores aqui Ah, você não entendeu Vou falar de novo Eu sei que você está Acostumado a ir Naquela igreja Naquele culto Neo-pentecostal Eu estou risado Quando eu ouço Falar em neo-pentecostal Os neo-pentecostais Querem se descolar Dos pentecostais Eles acham que nós Pentecostais Somos desequilibrados Eles acham que nós Somos extravagantes E nós somos mesmo E nós não nos envergonhamos Do evangelho de Cristo Porque ele é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que nele crê E mais Nós sabemos O que um grito nosso faz Toda vez Que sai da sua boca Um som Esse som Procura o alvo dele Sabia disso ou não? Isso é ciência Todo som Procura o seu alvo Você está num shopping center Lá na Naquele lugar Onde fica todo mundo comendo Na praça de alimentação Está aquele burburinho Todo mundo falando Ao mesmo tempo Você escuta Todo mundo Mas você não ouve Até que no meio Daquela multidão Alguém grita Ô Zé Na hora Você para e olha Por que você Ouviu esse E os outros Você não sabe nem O que eles estão falando Você percebe Que há um burburinho Mas não sabe O que eles estão falando E esse Te chamou a atenção Porque o som Busca o alvo Já viram o jogador De bola Ele vai E chuta a bola A bola nem entrou No travessão Ele já der manhã Volta e vai Para a plateia dele E levanta os braços O povo A bola nem entrou Já fica em pé E começa a gritar Aquilo é um louvor O jogador recebe Aquilo como Uma injeção de ânimo Ele quer pegar a bola E fazer dez gols Você lembra Quando você não era crente Em show de cantores mundanos Uma vez Eu fui no show Do Zezé de Camargo Ele tem um metro e meio De altura Mas quando ele Canta E aquela veia dele Engrossava Ele fazia assim Ele fazia um olhar Quarenta e três A mulherada E a loucura E gritava lindo Fofo Jogava roupa Jogava ursinho O Zezé Ele se sentia O Arnold Schwarzenegger Ele achava Que ele era O exterminador do futuro Porque o louvor Buscou ele E o empolgou O encheu disso O som busca o alvo Vamos ver se você pega agora Toda vez que você diz Glória a Deus Quando você diz Glória a Deus Esse som procura o alvo E como não existe Nenhum Deus na terra Esse som sai Atravessa o céu atmosférico Atravessa o céu cósmico Vai ao terceiro céu Atravessa o alpendre Atravessa o ato Atravessa o lugar santo Escute e aprenda Quando chega no santo dos santos O barulho sofre uma metamorfose Porque Deus não escuta o louvor Deus sente o perfume do louvor A Bíblia diz que os anjos pegam as lágrimas dos crentes A oração dos crentes O louvor dos crentes E derrama diante do altar Deus não vê a lágrima Deus não experimenta ela com a boca Deus não escuta o grito Ele sente o cheiro Pergunte por quê? Porque tem muita gente que grita por gritar O som sobe junto Mas quando chega lá onde ele está O Senhor filtra E só chega diante dele a adoração Que a verdadeira não sai daqui Sai daqui Se você adorar intensamente nessa noite As muralhas vão cair Se você adorar intensamente nessa noite O exército inimigo vai voltar para trás Pergunte para Josafal o que aconteceu Não foi com espada Foi com cânticos Foi com louvores Mas não era louvor a homem Era louvor a Deus Então por gentileza gaúcho Não venha para o culto E fique olhando o pregador com essa cara feia Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre Não venha para um culto E fique com esse olho seco Parecendo o olho de sapo Que morreu no dia de enchente Não venha para um culto E fique com essa boca travada Essa boca de aço Essa língua de ferro Esse queixo de concreto Todo ser que respira Deve louvar ao Senhor Ai meu Deus Um último ensinamento Olha o que eu vou perguntar Para a igreja Existe alguma coisa Acima de Deus Igreja Vou perguntar de novo Existe alguma coisa Acima de Deus Se eu te mostrar Acima dele Vou falar de novo Preste atenção Deus está sentado no trono Você disse que não tem nada acima dele Mas Isaías disse que viu Os serafins que voavam acima dele Eles voavam e faziam o que? Santo 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 Eu perguntei para Deus Foi o que que os serafins Estavam fazendo acima do Senhor O Senhor disse Eu sou um ser Que tem que ser adorado De baixo para cima De cima para baixo Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda Porque todo ser que tem fôlego Deve louvar ao Senhor Você não quer um milagre nessa noite? Deixa eu te dar um conselho Sai da sua zona de conforto Esquece o seu anel de formatura Esquece o carro importado Que está ali fora Esquece que você é doutor Que você é poliglota Esquece a pessoa que está do seu lado Porque quando você está doente Essa pessoa não te visita Esquece essa pessoa Por que, pastor? Porque essa pessoa não paga as suas contas Quer ver o seu milagre? Adore Mas adore na beleza Na sua santidade Exalte Glorifique E juiz Adorando a Jesus Cristo Na beleza Na sua santidade Fique de pé comigo Pegue na mão de quem está do seu lado Por que aconteciam milagres antigamente? Eu nunca vi acontecer um milagre Num lugar silencioso Todo milagre era naquelas igrejinhas barulhentas Por que não acontece mais milagre? Porque o barulho sumiu As pessoas têm vergonha Aprenda com Davi Quando abriram o portão de Jerusalém A arca de Deus entrou O povo ficou quieto Quando Davi entrou O povo começou a aplaudir Davi disse Não Não Vocês têm que aplaudir a arca Porque Deus está voltando para cá O povo não quis ouvir Davi Sabe o que Davi fez? Ele tirou a roupa de rei Tirou a coroa de rei Ele se desfiu Da vaidade humana Ele foi perto da arca E começou a dançar O povo começou a olhar e dizer Ele é louco A mulher dele falou assim Meu marido está louco Davi não estava nem aí Ele não estava dançando para eles Ele não estava dançando para ela Ele estava dançando para ele Ele estava adorando o eterno O seu milagre vai chegar agora Mas você tem que abrir os seus lábios Você tem que fechar os seus olhos E abrir o seu coração Se você está segurando a mão de alguém Aperte a mão da pessoa Transfira a unção que está na sua vida para ele Há uma unção dentro deste lugar Se mandarmos glória para cima A glória virá de cima para baixo Deus não mudou Seu nome ainda é Jeovagiré Seu nome queima Nas águas não vou afogar Pois estás com a mão de alguém Pois estás comigo Nesta noite Quando você colocar os pés na rua da sua casa Chegue chegando Chegue gritando Cheguei aqui E mate embora Zé Pilindra Zé Pilandra É Chucaveira Tranca a rua Mate embora Todas as hostes do inverno Porque o seu louvor entrou no céu Igreja que adora a tempestade Fala em outras línguas Fala em minha fé Em Ti, meu Deus Levante a mão direita para o céu aberto comigo Feche seus olhos Para encerrar, diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que roubaram O meu conhecimento de Deus Que roubaram O meu fervor A minha alegria A minha adoração O meu louvor A minha santidade Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma da minha mão agora Agarre Esses demônios E segure eles na sua mão Feche a sua mão Eu vou contar até três Nós vamos jogar no chão E vamos pisar em cima Lucas 10 e 19 Eu vos dei poder para pisar Sobre serpentes e escorpiões Sobre todo o poder do diabo E nada fará mal a vocês Depois que você pisar Escute Você precisa encontrar duas pessoas E abraçá-la E dizer para cada uma delas Se você adorar O milagre vai chegar Por que pastor? Porque a Bíblia diz em Mateus 16 Que quando dois ligam aqui na terra É ligado lá no céu Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio A sua família sentirá orgulho de você de novo Dois O seu ministério vai crescer a cem por um Dois e meio E juiz será conhecido Como a capital dos adoradores Três Jogue no chão Piso em cima Eu não sou daqui Na casa voltarei Tchau 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 Tchau